Eu Tenho Saudade Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje, o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia é uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Quando o samba deixava uma faga tristeza no peito da gente Não era amargura e nem desventura e nem sofrimento Era uma nostalgia, era melancolia, era um bom sentimento Nos dias de hoje, o samba ficou diferente Não tem mais dolência, mudou a cadência e o povo nem sente Sua melodia, uma falsa alegria que passa com o vento Ninguém percebeu, mas o samba perdeu sua voz de lamento Quando eu canto na roda de samba, um samba que é mais antigo A moçada se cala, escuta, aprende, ainda canta comigo O que falta pra quem faz um samba é a tristeza que vem de outro tempo Quem não sabe a ciência do samba vai fazer o que pede o momento O segredo da força do samba é a vivência do seu fundamento O que faz ser eterno um bom samba é a beleza que tem seu lamento Brilhou na noite escura uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração Que manchou as águas do meu coração E o amor de quem procura uma fonte de água pura Se baiou no vinho da ilusão Brilhou na noite escura uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração O amor de quem procura uma fonte de água pura Se baiou no vinho da ilusão Água que vira vinho só traz loucura E uma estrela a partir da separação Que brilhou no vinho da ilusão Que brilhou na noite escura uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração Brilhou na noite escura uma estrela de amargura Se baiou no vinho da ilusão Se baiou no vinho da ilusão Brilhou na noite escura uma estrela de amargura Brilhou na noite escura uma estrela de amargura Que manchou as águas do meu coração O amor de quem procura uma fonte de água pura Se baiou no vinho da ilusão Se baiou no vinho da ilusão Água que vira vinho só traz loucura E uma estrela a partir da separação Quebrada jura O amor não dura E amor nenhum quer pedir perdão E amor nenhum quer pedir perdão E amor nenhum quer pedir perdão Comemorar Mudaram Oh galo Já não canta mais no canta-galo A água não corre mais da cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a racinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O carro já não canta mais no canta-galo A água não corre mais da cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a racinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Não sou do tempo das armas, por isso ainda prefiro Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro Não sou do tempo das armas do que escutar som de tiro Pela poesia dos nomes de favela A vida por lá já foi mais bela Já foi bem melhor de se morar Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda Ou lá na favela a vida muda Ou todos os nomes vão mudar O galo já não canta mais no canta-galo A água não corre mais da cachoeirinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que cidade grande é a racinha Ninguém faz mais jura de amor no juramento Ninguém vai se embora do morro do adeus Prazer se acabou lá no morro dos prazeres E a vida é um inferno na cidade de Deus Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti Apesar Da vida nos separar A gente vai se encontrar Em qualquer canto de rua De manhã Numa esquina de algum lugar De tardinha num vão de bar Ou numa noite de lua Águas passadas não moverão moinho Acho que a gente até pode se beijar Mesmo que já não se tenha mais carinho As pedras se cruzam no caminho Que a vida foi feita pra rolar Rolou vida, rolou, rolou a vida Eu lhe dei casa e comida Dei-lhe um nome coração Pra mim o que rolou na despedida Foi só lágrima sentida Mas ainda lhe estendo a mão Apesar Da vida nos separar A gente vai se encontrar Em qualquer canto de rua De manhã Numa esquina de algum lugar De tardinha num vão de bar Ou numa noite de lua Águas passadas não moverão moinho Acho que a gente até pode se beijar Mesmo que já não se tenha mais carinho As pedras se cruzam no caminho Que a vida foi feita pra rolar Rolou vida, rolou, rolou a vida Eu lhe dei casa e comida Dei-lhe um nome coração Pra mim o que rolou na despedida Foi só lágrima sentida Mas ainda lhe estendo a mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mais feliz Portanto, querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor Era fogueira ardente Chorava quando sentia A chama se apagar Agora é muito pior O que o meu peito sente Que o amor é indiferente Não faz rir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser encamecente E nem estrela cadente Quando cai no mar Prefiro ter muito mais O amor que mata a gente Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Eu fiz tudo o que o amor pedia Fui seu seguidor Seu aprendiz Tinha dia que eu ficava triste Tinha dia Que eu ficava mais feliz Por tanto, querer o amor pra mim Como eu queria Foi o amor que não me quis Sorria quando o amor Era fogueira ardente Chorava quando sentia a chama se apagar Agora é muito pior O que o meu peito sente Que o amor é indiferente Não faz rir nem faz chorar Não faz rir nem faz chorar Queria que ele voltasse a ser incandescente Que nem estrela cadente Que nem estrela cadente Quando cai no mar Prefiro ter muito mais O amor que mata a gente Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Que viver de amor ausente Ou morrer sem mais amar Você jamais vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero é distância E falou em lhe ver Não quero nem por trás Você jamais Vai me fazer sofrer Agora esse prazer Você não vai ter mais Quero é distância E falou em lhe ver Não quero nem por trás Ainda me lembro Daquela vida de amargura Andei sofrendo como ninguém Tempos atrás Mas se até mesmo bem Um dia acaba O mal não dura Me abandone Pois hoje estou vivendo em paz Por desencargo Por desencargo Por desencargo O mal não dura E falou em lhe ver Você jamais Você jamais vai me fazer sofrer Agora esse prazer Quero é distância Quero é distância E falou em lhe ver Não quero nem por trás Quero é distância E falou em lhe ver Não quero nem por trás Você bateu na porta Do meu peito Do meu peito Meu coração deixou Você entrar Depois de usar meu leito Me deixou O amor desfeito E foi-se embora Sem dizer se vai voltar E agora não tem jeito O coração Dentro do peito Se fechou Resignado Te esperar Você bateu na porta Do meu peito Meu coração deixou Você entrar Depois de usar meu leito Depois de usar meu leito Me deixou O amor desfeito E foi-se embora Sem dizer se vai voltar E agora não tem jeito O coração Dentro do peito Se fechou Resignado Te esperar Enfim Eu compreendi Que amor perfeito É só nome de flor Outro não há Porém amor assim Não está direito Você pôs tudo Você pôs tudo A seu jeito Pra depois Sem mais nem menos Me deixar Você levou a chave Do meu peito O amor não pode mais Me visitar Do coração Do coração Não sei O que foi feito Não dá mais Abraço estreito Acreditando Que você vai regressar Paixão é o delírio De quem se entrega É a rebentação Que carrega É a raiz De onde brota A loucura Paixão É luz negra Que ofusca e cega É mar Que se teme E se navega É ânsia sublime De aventura Paixão Paixão É o abismo De quem se apega É a bendita flor Que o mal rega É o reverso Que tem toda jura Paixão É a surpresa Que a gente Não nega É o destino De quem não sossega É o mistério Entre a espera E a procura Paixão Estranha A doutrina De fé Que não se prega Paixão Estranha O prazer Imortal Que nunca dura Paixão É um bem Que entristece Que alegra Momento Em que o amor Quebra a regra No coração De toda criatura Paixão É o delírio De quem se entrega É a arrebentação Que carrega É a raiz De onde brota A loucura Paixão É a luz negra Que ofusca E cega É mar Que se teme E se navega É a ânsia Sublime De aventura Paixão É o abismo De quem se apega É a bendita flor Que o mal rega É o reverso Que tem toda jura Paixão É a surpresa Que a gente Não nega É o destino De quem Não sossega É o mistério Entre a espera E a procura Paixão Estranha Doutrina De fé Que não se prega Paixão Estranha O prazer Imortal Que nunca Dura Paixão É um bem Que entristece Que alegra Momento Em que o amor Quebra a regra No coração De toda criatura Que a gente Que alegra No coração Já chorei Por amor eu já chorei em vão Mas não mando no meu coração O que eu faço é o coração que manda Já chorei Quase morro de desolação Que o momento da separação É um punhal que crava o peito e sangra Já chorei Só se viu minha alucinação Pelo pranto que caiu no chão Que é no olhar Sei que um samba de tristeza Para sempre Mas não mando no meu coração O que eu faço é o coração que manda Já chorei Quase morro de desolação Que o momento da separação É um punhal Já chorei Foi tão grande Para sempre Para sempre o povo canta É um punhal É um punhal É um punhal O que eu faço é o coração que manda É um punhal É um punhal É um punhal É um punhal Ciume daquele que cega Desejo que queima sem chama, o tempo gela Carinho daquele que ama, o tempo afia Namoro que sempre se entrega, o tempo sela Desprezo gratuito com a gente, o tempo muda Distância de quem só se guarda, o tempo estreita Amor de quem não se acovarda, o tempo ajuda Destino de quem vai em frente, o tempo ajeita Saudade que é mais dolorida, o tempo embala o Tristeza que chega a dar medo, o tempo afasta No amor nada fica, em segredo o tempo fala Pra todos os males da vida, o tempo basta Ciume daquele que cega, o tempo esfria Desejo que queima sem chama, o tempo gela Carinho daquele que ama, o tempo afia Namoro que sempre se entrega, o tempo sela Desprezo gratuito com a gente, o tempo muda Distância de quem só se guarda, o tempo estreita Amor de quem não se acovarda, o tempo ajuda Destino de quem vai em frente, o tempo ajeita Saudade que é mais dolorida, o tempo embala o Tristeza que chega a dar medo, o tempo afasta Tristeza que chega a dar medo, o tempo afasta No amor nada fica, em segredo o tempo fala Pra todos os males da vida, o tempo basta Saudade que é mais dolorida, o tempo embala o O tempo embala o E afasta No amor nada fica, em segredo o tempo fala Pra todos os males da vida, o tempo basta No amor nada fica, em segredo o tempo flat Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Foi de madrugada Andava o meu coração ao relento Soprou naquele momento uma rajada Deixou na estrada esse novo sentimento Secou de vez meu lamento O amor chegou foi assim Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Meu sofrimento Parece que agora vai ter um fim O amor foi rajada de mim O amor foi rajada de vento O amor foi rajada de vento Que veio trazer novo alento Levando esse meu sofrimento de mim Foi de madrugada de vento O amor foi rajada de vento Secou de vez meu lamento O amor chegou, foi assim Levando esse meu sofrimento de mim Secou de vez meu lamento O amor chegou, foi assim Levando esse meu sofrimento de mim Levando esse meu sofrimento de mim Ai, acho que é uma sina Eu de amor sofrendo Sempre a mesma dor Mas o que me alucina É nem merecer Ter um grande amor Ai, acho que é uma sina Eu de amor sofrendo Sempre a mesma dor Mas o que me alucina É nem merecer Ter um grande amor Ai, é sempre o mesmo de sabor Quando meu peito pega amor Meu bem querer me diz adeus Mas se amar é padecer assim Que fique a dor dentro de mim Mas deixe alguém nos braços meus Ai, acho que é uma sina Eu de amor sofrendo Eu de amor sofrendo Eu de amor sofrendo Sempre a mesma dor Eu de amor sofrendo Eu de amor sofrendo Mas deixe alguém nos braços Ai, acho que é uma sina Eu de amor sofrendo Eu de amor sofrendo Eu de amor sofrendo Sempre a mesma dor Eu de amor sofrendo Mas o que me alucina É nem merecer Eu de amor sofrendo Eu de amor visible Eu de amor amar Quer um grande amor Ai, é sempre o mesmo de sabor Quando meu peito pega amor Meu bem querer me diz adeus Mas se amar é padecer assim Que fique a dor dentro de mim Mas deixe alguém nos braços meus Ai, acho que é uma sina Eu de amor sofrer Sempre a mesma dor Mas o que me alucina É nem merecer Ter um grande amor Pra cada sofrimento Eu tenho uma consolação Não posso ouvir um lamento Sem procurar solução Mas perto de mim ninguém chora Porque eu mando embora essa desilusão Eu faço um samba na hora Eu faço um samba na hora Mas perto de mim ninguém chora Porque eu mando embora essa desilusão Eu faço um samba na hora Porque o samba mora no meu coração Basta um olhar cheio d'água Que vem a inspiração Eu faço um samba pra mágoa Outro pra separação Toda tristeza deságua Quando começa o refrão Porque o samba puxou minha água Porque o samba puxou minha água Dentro do meu coração Pra cada sofrimento Eu tenho uma consolação Não posso ouvir um lamento Sem procurar solução Mas perto de mim ninguém chora Porque eu mando embora essa desilusão Eu faço um samba na hora Porque o samba mora no meu coração Basta um olhar cheio d'água Que vem a inspiração Eu faço um samba pra mágoa Outro pra separação Toda tristeza deságua Quando começa o refrão Porque o samba puxou minha água Dentro do meu coração Porque o samba puxou minha água Dentro do meu coração Não chora por mim quando eu me for Porque eu fiz tudo o que me deu vontade Eu não quero tristeza na cidade Que do mundo eu não levarei saudade Não quero ver ninguém chorar Quero os amigos bebendo por mim Em casa ou na mesa de um bar Não quero ver ninguém sofrer Só quero um samba beleza De um samba de amor quando eu morrer Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Não quero ver ninguém chorar Quero os amigos bebendo por mim Em casa ou na mesa de um bar Não quero ver ninguém sofrer Só quero um samba beleza De um samba de amor Quando eu morrer Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá